Música Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e na noite de hoje a gente vai estar batendo um papo com a atriz, cantora e ativista do movimento negro, Zezé Mota. A Zezé que esteve no Acre para participar do lançamento da Conferência pela Igualdade Racial que está sendo lançada aqui no Acre e a convite da Secretaria da Mulher, não é isso Zezé? É isso aí Diogo, minha primeira vez no Acre. Seja bem-vindo ao Acre. Obrigada. Zezé, você é conhecida, ficou conhecida pelo seu trabalho como atriz, como cantora e também como ativista do movimento negro. O movimento negro, essa luta dentro do movimento e a arte sempre tiveram presente, sempre foram dois fatores que aconteceram de modo conjunto na tua vida? Sem dúvida, porque na verdade a minha participação no movimento negro ficou mais intensa quando as coisas aconteceram, o sucesso de Chica da Silva e tal. E que eu dava duas, três entrevistas por dia e me cobravam isso. Como é que é isso? Uma negra, protagonista do filme, num país que tem discriminação, como é que você está sentindo? E eu me dei conta que eu não tinha um discurso articulado, que eu não tinha, na verdade, consciência do que estava acontecendo de fato. Eu sabia que tinha algumas coisas erradas nesse departamento no país, mas eu não tinha um discurso articulado. E daí eu procurei um curso de cultura negra, fiz um curso com a saudosa Lélia Gonzalez e que teve a sabedoria, a iluminação, de dizer na aula inaugural. Tem discriminação? Tem. Mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Isso foi fundamental para mim. Zezé, você acredita, muito se fala que o preconceito no Brasil é um preconceito velado, diferentemente de outros países onde é mais explícito, como os Estados Unidos, por exemplo. Você acha que esse preconceito que existe no nosso país, ele chega a ser pior? Ou não existe diferença entre o que é pior e o que é melhor? É, preconceito é ruim de qualquer forma, mas o preconceito velado dificulta muito a luta. Porque quando você se coloca, você que é taxada de racista, entendeu? Ainda dizem isso, que o movimento negro é que está... É auto-racista. É, exatamente. Então isso dificulta muito a nossa luta, mas a gente não desiste, a gente vai em frente. Isso causa algum problema? Existe uma unidade no movimento negro hoje no país? Pode-se dizer isso? O Brasil é tão diverso? É, eu acho que já foi mais complicado, né? Eu acho que todo movimento tem pessoas mais radicais, pessoas mais flexíveis, né? Isso não tem jeito, né? O ser humano nasceu com defeito. Mas eu acho que cada vez mais estamos falando a mesma língua. Eu, essa semana mesmo, eu estive presente a um evento muito importante em São Paulo, do Afrobras, né? Que é uma organização que criou até uma faculdade para os negros. E eu fiquei muito emocionada de ver tanta gente do Brasil inteiro reunida, porque eu me lembrei de 30 anos atrás o quanto era difícil fazer com que as pessoas atendessem ao chamado, né? Fazer com que as pessoas tomassem consciência de que a gente tem que se encontrar, a gente tem que discutir, a gente tem que protestar, tem que denunciar, enquanto existir essa intolerância com as diferenças, né? Com as diferenças como um todo. Zezé, então você falou em consciência, consciência negra. A gente pode dizer, então, que para que essa luta se construa, tem que se aprender a ser negro? Eu acho que tem que se aprender a ser negro e eu concordo com o professor Cândido Mendes, quando ele diz que a questão do negro não pode mais ser uma preocupação só do negro, tem que ser uma preocupação de todos. Porque o racismo é uma coisa que é ruim para todo mundo. É uma doença, né? É uma coisa violenta, não é saudável. E principalmente porque não temos brancos no Brasil, né? É um país mestiço. E é uma discussão que deve ser do interesse geral, do interesse de todo mundo e não apenas dos negros, para fortalecer a luta, temos que estar todos unidos nessa luta. E eu acho que, assim, vamos todos ser mais felizes. Porque a discriminação, o racismo, ele causa sofrimento. Ele provoca sofrimento. É a dificuldade para se encontrar um emprego quando não se aceita um negro no emprego. É a dificuldade para se ter uma relação afetiva quando a família rejeita o outro porque é negro. E por aí vai, né? Você acha que o racismo, então, ele é responsável pela desigualdade social que a gente tem no nosso país? Sem dúvida que contribui. É um dos fatores que contribui. Porque dificulta muito a vida dos negros, né? Zezé, e com relação... Você fez o Chica da Silva em 74. Foi um grande sucesso. E você mesmo disse que teve que correr atrás de mais informação que foi cobrada por isso. Em 78, se eu não me engano, você lançou o seu primeiro disco. Como é que uma atriz de tanto sucesso, negra, depois se lança na música também, negra, fazendo um tamanho sucesso. Houve algum tipo de resistência quanto a isso? Teve, e que me ajudou muito a ficar forte para lutar contra. Por exemplo, quando eu resolvi ser cantora, todas as gravadoras que eu batia na porta, a proposta é que eu fosse mais uma sambista. Nada contra o samba, adoro, acho lindo. Mas eu tinha vontade de cantar outras coisas. Eu tinha vontade de cantar Milton Nascimento, Luiz Melodia, Caetano, enfim. E eu não tinha a menor vontade de ser rotulada como sambista. Então foi muito complicado isso, para ser aceita como uma cantora de MPB, sem esse rótulo. E, bom, consegui, eu já gravei, já tenho sete, entre LPs e CDs, tenho oito obras. E agora que eu consegui gravar tudo o que eu quero, eu vou gravar um disco só de samba. Só para contrariar. Mas assim, por exemplo, assim que eu me tornei atriz, eu percebi que atriz não podia fazer só teatro. Não dá para sobreviver só de teatro. Uma hora você está empregada, outra hora não está. Televisão também, você faz uma novela, depois fica seis meses parado. E foi uma loucura, porque eu tentei fazer, por exemplo, publicidade, e não tinha negro em publicidade. A não ser que você aceitasse fazer só do sabão em pó, do bombril. Eu me lembro que eu procurei um amigo meu, que fazia fotonovela, por exemplo. Porque eu acho que é uma coisa que caiu de moda, né? Caiu, que era um grande... Eu falei, é, pô filho, me põe aí numa fotonovela, eu preciso ganhar um troco. Ele falou, ah, Zezé, tem uma coisa tão triste para te falar. Não estou autorizado a contratar negros para fotonovela. Então, essas coisas foram... Os papéis para os quais eu era convidado, era sempre a empregada doméstica. Nada contra fazer a empregada doméstica. O que era ruim era ter estudado, ter feito um curso de arte dramática, e de repente fazer um personagem... Sempre papéis. É, fazer um personagem que vivia a reboque dos outros personagens, quando não apenas entrava para servir cafezinho e sem senhor, sem senhora, isso tudo. Eu sempre digo, não tem o menor problema de fazer empregada, de preferência que seja protagonista. Zezé, então a gente podia falar um pouco sobre o trabalho do SIDAM, que tem uma relação direta, uma ONG criada por você, pode-se dizer assim, e que tem um trabalho direto com essa questão da regimentação dos artistas negros no nosso país. Fala um pouco sobre o SIDAM. Verdade. Eu adoro falar sobre o SIDAM, porque... Ah, é um... SIDAM que é o Centro Brasileiro... Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro. O SIDAM surgiu porque a Chica da Silva foi um divisor de águas na minha vida, não é? Eu posso realmente separar a minha vida antes e depois da Chica. Quando eu fiz Chica da Silva, eu viajei por 16 países divulgando o filme ou cantando, quando descobriam que a Chica cantava. Filme do Cacá de Egres, né? Filme do Cacá de Egres. Depois que passou essa euforia do filme, né, que eu fui pelo mundo afora lançar e que eu voltei para a minha vida normal, que eu olhei para os lados e falei, cadê todo mundo? Eu percebi que nós éramos seis ou oito atores negros em cena e que nos revezávamos. Quando a Ruth de Souza estava em cena, a Léa Garcia não podia estar. Quando eu estava, a Neuza Borges não podia estar. Quando o Pitanga estava, o Zózimo não podia estar, porque sempre tinha só um negro em cada história. E sempre nós. Então eu comecei a cobrar, né, dos produtores, dos diretores, porque essa quase invisibilidade do negro na mídia. E as respostas eram absurdas. Ah, os negros são crus, são inseguros, são duros, são tensos. Ou seja, são maus atores, né? E eu fiquei muito grilada. Ou seja, atacavam o mérito artístico. Exatamente. Eu voltei para casa muito angustiada. Na época eu estava casada com um pesquisador na área do negro da Faculdade Cândido Mendes. E o Jacques falou, ih, não entra nessa, não. Não entra nessa. Tem atores bons, ruins, mais ou menos, ótimos, de todas as cores. A diferença é que não se dá espaço para o ator negro, né? E depois eu me dei conta que representar é como tocar piano, bater a máquina. Você tem que exercitar, né? Se você ficar anos sem trabalhar, o dia que te chamam para fazer um teste, você vai ficar mesmo com dor de barriga, vai ficar mesmo nervoso, né? E aí, a partir daí, e também com a ajuda da Lélia Gonzalez, que disse, não temos mais tempo para lamúrias, e nunca me saiu da cabeça que tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa de concreto para mudar. E um dia eu tive realmente a iluminação de criar o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Estamos muito felizes, temos quase... São 380 atores numa página da internet, que é www.cidam.org.br. E estamos felizes porque não se faz mais teatro, televisão, cinema, publicidade envolvendo o negro sem que se consulte a página do Cidam. Inclusive tem um cadastramento online. E agora nós estamos, demos mais um passo esse ano, que é esse cadastramento online. O próprio ator pode se cadastrar. Para a gente foi um alívio porque nós só tínhamos conseguido fotografar Rio, São Paulo e Salvador, então era uma frustração que os outros estados cobravam e nós não tínhamos mais verba para isso. Então agora o próprio ator pode se cadastrar. E esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Cidam, inclusive já teve um reconhecimento internacional, né? Ah, sem dúvida. A gente, todos os filmes de alguns anos para cá, principalmente depois da página na internet, que foi o grande boom, que tem sete anos, todos esses filmes que estrearam aí tiveram um apoio, uma assessoria, uma consultoria do Cidam. Acaba sendo uma grande agência mesmo. Exatamente, sem fins lucrativos. Xangô de Bake Street, até mesmo no exterior a gente já deu assessoria a filmes em Portugal, em Cabo Verde, teve um outro país da África que eu não me lembro, enfim. É uma coisa que deu certo mesmo, deu certo. Para vocês terem uma ideia, outro dia encontrei Lázaro Ramos, que está aí fazendo muito sucesso. Eu falei, Lázaro, nós do Cidam estamos muito felizes com o seu sucesso, porque você veio e ficou, né? Isso é difícil, né? Manter a carreira. Mas nós gostaríamos que você fizesse parte do Cidam, porque não dá para eu ter controle quem está no Cidam, quem não está, são 380 na página. E ele falou, Zezé, eu sou do Cidam. Eu falei, é mesmo? Ele falou, sou. Eu já fazia teatro na Bahia, eu já fazia teatro no Rio de Janeiro e tal, mas quando estavam procurando um ator para fazer o Madame Satetan, eu fui encontrado através do Cidam. Aí eu fico toda feliz. O Cidam tem também um curso de arte dramática para adolescentes de baixa renda. Esse curso chama-se A Arte de Representar a Dignidade, é um curso itinerante, cada ano é numa comunidade e também muito interessante, já está dando frutos também, já tem alunos entrando no mercado de trabalho e a gente tem muito orgulho mesmo, assim, do Cidam, porque também nem todos vão ser atores, mas o curso... Mas é uma iniciação... Sem dúvida, mas a gente aproveita no curso para conversar com esses meninos sobre sexo, cidadania, droga, enfim, nós chamamos especialistas de cada área, então mesmo quem no meio do caminho descobrir que não é a dele ser ator, ele... Se ele teve uma opção, teve uma iniciação. Ele sai ganhando, participando do curso. Bacana. Zezé, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente continua esse bate-papo com a Zezé Mota daqui a pouquinho. E aí E aí Estamos de volta com a Zezé Mota daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando com a atriz, cantora e ativista. do movimento negro, Zezé Mota. Zezé, no bloco anterior a gente estava conversando sobre o Cidam, o Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro. E agora no intervalo a gente estava conversando sobre um projeto novo, um projeto que envolve formação de cidadania mesmo e de reconhecimento histórico. Fala um pouco sobre esse projeto. Nós estamos com o coração em festa porque o Antônio Pompeu e o Antônio Pilar, que são da diretoria do Cidam, criaram um projeto e conseguimos uma parceria que chama-se A Cor da Cultura. E conseguimos uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a Petrobras, Cidam e TV Futura, para fazermos programas voltados mesmo para levantar a história de heróis negros, como Zumbi, Cruz e Souza, Machado de Assis, André Rebouças, enfim. Nós temos, por exemplo, um túnel importantíssimo no Rio de Janeiro, que é o Túnel Rebouças. Ninguém sabe a história do André Rebouças e do irmão dele, que eram arquitetos e que construíram o Túnel Rebouças, ninguém sabe que eles são negros, enfim. E esse trabalho vai ser interessante porque vai ser documentários, enfim, esquetes, curta-metragens. Vai ter também um folhetinho contando essas histórias e tal. Vamos passar isso nas escolas. E vai ser importantíssimo para trabalhar a questão da autoestima dessa garotada que está vindo aí, que liga a televisão e ouve toda hora que o assaltante era negão, para eles saberem que negro não é só assaltante, nem jogador de futebol e nem pagodeiro. Que nós temos motivo para ter orgulho dos nossos antepassados e que podemos também fazer um outro caminho, sem ser o da marginalidade. Bacana, Zezé. E a gente falava também no bloco anterior com relação aos papéis e a maneira como o negro é enfocado, é dito pela mídia. Como é que você visualiza hoje a situação do negro hoje no cinema e na televisão brasileira, que são veículos que formam opinião mesmo? É, eu percebo que comparando do início do movimento negro para cá, as coisas estão mudando, devagarinho, mas estão mudando. Como eu te falei, antes era um negro em cada história, quando tinha, né? Hoje em dia você já vê uma novela com cinco, seis negros e com papéis diversificados, né? Eu acho que já existe essa preocupação. Na publicidade, principalmente, o negro está menos invisível. Ainda temos muita luta pela frente, porque temos muitos atores negros desempregados, né? Você vê, só na página somos 380 e onde é que eles estão, né? Então, temos muita luta pela frente, mas as coisas estão mudando e, enfim, finalmente a publicidade percebeu que o negro consome e que o negro não consome só bombril nem sabão em pó, né? E eu acho que a própria televisão se deu conta de que o país não é branco, né? Que o país é nestiço. As coisas estão caminhando. Eu vejo com muita naturalidade. Eu sempre sonhei com esse dia e eu vejo que era inevitável que se abrisse mais espaço para o negro. Mas é, o movimento negro, com essa força e com essa característica, ele toma força na década de 70 no Brasil, não é isso? Exatamente, é. Em 71... Em 71, 72 e aí, enfim, vários adventos. O Chica da Silva foi, deu um impulso, pode-se dizer que deu um impulso, inclusive, para a visibilidade internacional também, para o movimento. Desse tempo, da década de 70 para cá, quais foram as maiores conquistas do movimento, na tua opinião? Além, claro, dessa maneira como o negro tem sido enfocado, pelo menos, do espaço do negro. Que outras conquistas você acha significativas? Ah, várias, por exemplo. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, já é feriado, no 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. Aniversário da Morte do Zumbi dos Palmares. Aniversário da Morte do Zumbi dos Palmares. Mas, uma das primeiras conquistas foi esse assunto deixar de ser tabu, porque era assim, não dava para você começar uma discussão sobre discriminação racial no Brasil que neguinho te taxava de racista. Então, deixou de ser tabu, já foi discutido em novela, em horário nobre, que aliás eu participei, corpo a corpo, né? Que eu fiz a Sônia, que fazia par com o Marcos Paulo, que era o Cláudio, e que o pai não queria o casamento, porque a Sônia era negra, e isso foi discutido em horário nobre. Isso é uma conquista, né? Deixar de... Porque no início do movimento negro, a gente vivia meio que intocado, discutindo, e só saíamos para a rua em datas históricas, né? Que antigamente saíamos, inclusive, no 13 de maio, até que a discussão avançou e percebemos que Zumbi é quem tinha que ser homenageado. E era tudo muito fechado, a discussão do movimento negro. Então, só o fato de essa discussão estar aberta para a sociedade refletir que não tem cabimento ser racista, é uma grande conquista, né? A revista Raça, eu acho que foi muito útil no processo, porque a revista Raça, quando surgiu... Foi uma das mais vendidas no mercado. Foi uma das mais vendidas no mercado. Ela bateu recorde assim. É uma revista especializada para o público negro. Exatamente, é dirigida para o público negro. E a partir da revista Raça, houve também essa coisa da preocupação de ter produtos para negro no Brasil, porque eu me lembro, no meu início de atriz, eu tinha que importar panqueque, panqueque, pó de arroz, não tinha para o meu tom de pele. A gente passava qualquer um que ficava meio embranquecida. Meio rosa. E toda essa luta é importante para a gente se gostar, para a gente ter orgulho da gente mesmo. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tive um processo sério de embranquecimento, porque eu era a única negra no tablado, eu era a única negra no curso de inglês. Então, no meu prédio, éramos poucos negros. Então, as minhas amigas, sem maldade nenhuma, as adolescentes, porque essa coisa do racismo está meio que internalizada, a pessoa é meio inconsciente, elas falavam, nossa, seu cabelo é ruim, seu nariz é chato, sua bunda é grande. E aí eu comecei a usar perucas, chanel, lisinhas, nada contra quem alisa o cabelo, cada um tem que fazer o que tem vontade. Mas quando você faz isso para negar a sua raça, é complicado. Eu queria usar lente de contato, que eu vi num filme do Feline, uma mulata com olhos verdes, eu falei, eu acho que ela conseguiu esse filme por causa dos olhos verdes, eu queria importar uma lente, não tinha ainda lente de contato colorida no Brasil, eu alisava o meu cabelo, ainda botava uma peruca lisa, chanel, com franja por cima, eu queria operar o bumbum, ver se pode, quer dizer, negação total das minhas origens. Então, é muito interessante esse trabalho, porque é importante você se gostar, você se achar bonito. E essa é a pergunta que eu te faço com relação a se gostar, a se conhecer, ter consciência de si próprio, o Acre também é uma terra de gente mestiça, a gente tem aqui os sulistas, os nordestinos, os índios que já viviam aqui, então nós vivemos num lugar de gente mestiça. Qual que é a importância da discussão, dessa discussão que o movimento negro traz para esse lugar, para essa nossa realidade, Zezé? É, eu acho que o Acre está num momento muito especial, não é? Porque, e que está acontecendo também meio que em outros lugares, assim, eu tenho percebido no movimento negro uma preocupação muito grande em trazer para essa discussão, para esse movimento negro, a questão do índio. E aí aqui se dá o contrário, não é? Aqui está se dando o contrário, quer dizer, a gente está, eu estou vindo participar de uma conferência num estado onde a questão mais relevante é a do índio, mas estou vindo para uma conferência na discussão também da desigualdade na questão do negro. Então, acho que é um momento muito especial essa coisa da integração das lutas, não é? Da gente perceber que estamos todos no mesmo barco e que temos que nos unir para resolver essas questões. Zezé, a gente acabou falando também do zumbi de Palmares, que eu acho que é talvez o maior nome negro quando a gente se lembra na história, não é à toa que o dia da consciência negra, 20 de novembro, com o aniversário da morte de zumbi dos Palmares. O zumbi, há pouco tempo, acho que em 96, ele foi elevado à condição de herói da pátria. Você acha que esse tipo de coisa, de situação, ele é importante para a luta do movimento? Eu acho, acho que sim, porque antes... Faz diferença? Chega a fazer diferença? Faz, faz, porque antes zumbi era citado como... A gente conhecia mais zumbi como alguém que vive vagando de noite. E ele era citado não com a importância que ele tem para a história, mas como um marginal, um baderneiro que resolveu lutar contra os brancos. E na verdade não era isso, não era luta contra os brancos, era uma luta pela liberdade. Na verdade a história oficial é quem passou isso, era feita pelos brancos, né? Exatamente, e inclusive o Quilombo foi um dos movimentos mais democráticos do Quilombo dos Palmares que já se viu nesse país, porque não era um lugar que acolhia só os negros. Tinham índios, tinham brancos, sabe? Todo mundo que não concordava com aquela barbaridade vivia no Quilombo dos Palmares, né? Aquele personagem que a Vera Fischer viveu no filme, a Ana de Ferro, realmente existiu, era loura e vivia no Quilombo dos Palmares e por aí vai. Tem uma coisa importante também acontecendo no Brasil, que é a criação, já agora no governo Lula, do Ministério da Igualdade Racial, que tem funcionado divinamente. Temos uma ministra, que é Matilde Ribeiro, fantástica, que está fazendo um trabalho muito interessante. Muito interessante, é uma grande conquista da comunidade. Mais uma conquista do movimento também, como a gente tinha falado. Outra coisa, Zezé, a vida é mais difícil para a mulher negra ou para o homem negro? Existe uma diferença? Porque ser negro é lutar contra uma série de preconceitos. Ser mulher negra foi complicado, principalmente durante a década de 70 e 80? É, é mais complicado porque, infelizmente, temos uma cultura machista, né? Então, além de todos os problemas, a mulher negra ainda tem esse. Tem uma coisa que eu tenho percebido muito, principalmente nas famílias pobres, com essas dificuldades, eu percebo, assim, as mulheres negras com uma carga, principalmente de classe inferior, uma carga muito grande, porque ela tem que criar os filhos, ela tem que cuidar do marido e ela tem que trabalhar para ajudar em casa. E com essa coisa do desemprego, tem muita mulher carregando a casa nas costas. Tem a coisa também do abandono, né? Do pai que sai de casa, porque é um homem pobre, que abandona a família, ele não tem condição de manter duas casas. E aí a mulher que fica com os filhos e tem que carregar firme. A luta da mulher negra não é fácil, não. Zezé, essa história, a gente percebe que, enfim, desde a década de 70, essa conscientização no Brasil, ela é sensível. Agora, isso também tem reflexos no mundo, nos outros lugares do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Você acha que esses passos que o movimento negro tem dado, eles são sentidos no resto do mundo também? Eu acho que o mundo inteiro, assim, as pessoas estão preocupadas com essa questão da tolerância, da tolerância com a desigualdade, né? Eu acho que sim. Porque a gente está falando muito da questão do negro, mas é impressionante como um ser humano é intolerante com as diferenças. É com o baixinho, é com o gordinho, é com o japonês. Eu me lembro que na época da Chica da Silva, eu soube que teve uma reunião para eu ser capa de uma revista que durou, assim, horas de debate se a revista venderia. Eu soube que índio também não saía na capa, nem japonês, porque eram consideradas raças feias. E tudo isso por quê? Porque o nosso padrão de beleza ainda é importado da Europa. Né? É ridículo, né? Nós somos tão bonitos. Faz tanta coisa bonita também. Agora, isso vem mudando, enfim, de uma maneira ou de outra. É, sem dúvida. Vem mudando através, principalmente, de alguns trabalhos. O trabalho do Sidan, que você mesmo citou. E aí a pergunta que eu te faço. Você acha que a arte tem um papel preponderante para essa questão da autoestima? Não só do negro, mas das diferenças. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque você pode passar recados através da música, através de uma peça de teatro, através do cinema. Eu acho a arte, cultura, é fundamental para se mudar uma sociedade. Qual é a linguagem que você acha que mais diretamente atinge o público quando a intenção é de uma mensagem de apelo? Infelizmente, o veículo mais poderoso é a televisão. Não sei se feliz ou infelizmente. Não, não é questão de ser, infelizmente. A questão é que, às vezes, a televisão é um espaço muito mal usado. Não é? Um espaço mal usado no sentido tão poderoso que, às vezes, é mal aproveitado. Principalmente a TV aberta, né? Exatamente. Todo mundo tem acesso. Exato, é. Eu fico com muita pena quando eu vejo alguns programas interessantes, mas que estão só na TV fechada, que não atinge toda a população. Você acha que hoje ainda a mídia brasileira como um todo ainda comporta... Você ainda consegue identificar alguns programas ou algumas coisas que, ao invés de lutar contra o preconceito, terminam por estimular ainda mais? Assim, de repente, não me lembro, não. Mas o que eu tenho ouvido de vez em quando é um certo deboche quando falam no afrodescendente. Porque, né, uma palavra de ordem, enfim, uma coisa que o movimento negro adutou de uns tempos para cá, né, que é assumir mesmo essa questão das nossas raízes. Eu tenho percebido, assim, um certo deboche com isso, mas vai passar. Daqui a pouco eles se acostumam. Até pouco tempo, ninguém tinha coragem de chamar o outro de negro, achando que estava ofendendo. O latinho, o moreninho, né? Agora não é negro mesmo. Então, o tempo se encarrega de as pessoas digerirem essas novas questões, essas novas discussões. Zezé, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de assuntos que me dão tanto prazer em discutir. E que são tão importantes também. Com certeza. Obrigadão. Muito obrigado também a você, telespectador das 22 cidades do Acre, que curtiu esse bate-papo sobre arte, sobre o movimento negro, com a atriz, cantora e ativista do movimento Zezé Mota. Até a próxima. A gente se vê. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto